Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos direto ao ponto. O que é que tem de errado na cabeça do pobre de direita ou colchinha, se você preferir? Bem, e por que eu estou dizendo isso? Porque se você analisar a trajetória das escolhas deles, você vai ter uma grande surpresa negativa. Por quê? Vamos lá. Primeiro eles começaram apoiando o Aécio Neves, lembra? Pois bem, diziam que o Aécio Neves era a grande solução para o Brasil. Se revelou uma grande fraude, se revelou um falso moralista, uma pessoa extremamente corrupta envolvida com tudo. E com ele foi descoberto uma rede que envolve outros corruptos. No caso dele, temos gravação. No caso dele, temos provas documentadas. Tudo bem. Depois, tinha também o japonês da federal, lembra? Pois bem, condenado por facilitar o contrabando. Isso aí. Mas, não contentes, apoiaram também o Cunha. Diziam que era o alvado favorito. Pois bem. Dinheiro na Suíça. Formação de quadrilha. Lavagem de dinheiro. Certo. E aí, continuaram? Claro que continuaram. Temer. Falaram que o Temer era a solução do Brasil. Não era a solução. Coisa nenhuma, né? De novo, um monte de corrupção, mala de dinheiro, gravação da Polícia Federal em cima. Já era, né? E aí? E aí? E aí a gente pergunta. O que é que tem na cabeça dessa gente? E outra coisa. O dedinho podre, hein? Para onde apontam, tem sujeira. Mas, o cara não está satisfeito. Não dá ouvidos. E lembre. Lembre que são essas pessoas que chamam os petistas, os esquerdistas de burros. São esses os burros na história, né? Os caras erram sistematicamente, mas os burros são os outros. Tudo bem. Tudo bem. Mas, não satisfeitos, agora eles dizem que o salvador da pátria é o Bolsonaro. Um cara que nunca fez nada durante toda a sua vida política. E também o Dória. Um cara que está arrebentando com São Paulo. A gente avisa. Ó, está na cara que não é boa coisa esses dois. Não. Esses são a salvação do Brasil. Dessa vez a gente não erra. O histórico é péssimo. Mas o cara vai continuar. E por quê? Bem. Não é por ser um cara muito inteligente que ele apoia essa turma, não é? Ah, mas é que ele tem diploma, ele é professor não sei o quê, ele é engenheiro, ele é médico. Bem. É um burro diplomado. É isso que essa gente é. Bem. Não todos, porque para muitos falta até mesmo diploma. Mas sobra a estupidez, a ignorância, as provocações e principalmente o dedo podre. Por hoje é só e até a próxima pessoal.